Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô fazendo um bolo de chocolate com cobertura de chocolate e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, né, pra deixar o bolo bem molhadinho. Aqui nessa mistura eu coloquei 5 colheres de nescau, porque eu tô sem chocolate em pó, aí eu tô fazendo com nescau mesmo, uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Aí eu vou mexendo aqui e aí... Bom, gente, agora que a cobertura começou a levantar fervor, ó, tá fervendo bem, tá com uma consistência mais grossa, eu vou reservar um pouco pra molhar o bolo e o restante a gente vai cobrir, né, vai deixar pegar o ponto de cobertura. Ó, gente, separei aqui essa quantidade que eu vou usar pra molhar o bolo. Aqui a gente vai ter que ferver agora em fogo baixo pra fazer a cobertura, né? Tava usando fogo alto, agora eu vou colocar no fogo baixo, aí eu ia até pegar o ponto de cobertura. O ponto... o ponto de cobertura é quando você passa a espátula e aí acontece isso, tá vendo? É porque está no ponto de cobertura. Se ele não fazer isso, ainda não tá no ponto e se cozinhar demais, vira brigadeiro. Bom, gente, acabei de tirar o bolo do forno, ó, que tá fumaçando. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer furinhos nele aqui com o garfo. E aí, nele quente ainda, tá? Agora, a gente pega a misturinha que ficou separada e aplica sobre o bolo. E a intenção é que ele entre, né, no bolo, não que fique por cima como a cobertura. Na verdade, essa misturinha é pra molhar o bolo, né? Fazendo furinhos pra ele poder ir penetrar no bolo. Gente, eu coloquei a cobertura. Aí agora eu vou tirar um pedaço pra vocês verem como que ele fica. Olha, gente, as camadas de chocolate. Tá vendo, ó, ele fica bem molhadinho. Essas partes molhadas, né, onde ficou a cobertura que eu joguei, né, por dentro e por fora. E aqui, ó, ele fica, tá vendo, se desfazendo. É por isso que você não pode formar o bolo. Tem que deixar dentro da forma. Porque, como ele vai se desfazendo, o ideal é que ele fique num recipiente, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da receita, tá? Se você for fazer, deixa aqui nos comentários que eu posso ver no seu canal ou no seu Instagram. Me marca lá. Dicas da Amanda Meia Três. E obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.